Que se eu vejo, essa de que o dia não quer Tá na função e ela joga na série Pinte criminosa, essa menina se interessa Que dia a gente tá e ela joga na série Que é que ela quer saber, que o DJ tá envolvido Esquece de tudo e cê tá com medo Essa novinha não sabe quem tá correndo o perigo Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Essa novinha não sabe quem tá correndo o perigo Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Pinte criminosa, essa menina se interessa Que dia a gente tá e ela joga na série Que é que ela quer saber Que o DJ tá envolvido Esquece de tudo e cê tá com medo Essa novinha não sabe quem tá correndo o perigo Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Essa novinha não sabe quem tá correndo o perigo Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido Cê tá com um rupa de batido